Vamos agora para a cidade de Oeiras, a primeira capital lá no sul do Piauí, viu? Já é longe, Oeiras, viu? Olha o que aconteceu. Gente, olha essa história que está chegando aqui de Oeiras. Uma tentativa de estupro acabou com um homem morto a facadas no meio da rua, lá em Oeiras, no bairro Canela. A confusão começou o seguinte. Um homem invadiu a casa do casal. O cara entrou de porta dentro e foi pegar a mulher do outro lá dentro. Foi pegar para estuprar. Aí o marido estava ressonando, viu aquela zoada, acordou, mas acordou pesado. Correu atrás do estuprador. Correu atrás do estuprador. Olha o que aconteceu. No meio do caminho, o homem, que a mulher estava sendo abusada, bateu de frente com o desafeto dele. Você acredita? Ele correndo atrás do cabra que estava querendo pegar a mulher dele, quando ele dobrou a curva, encontrou com o cara que era inimigo dele. O cara não matou ele, rapaz? O cara matou o homem que estava correndo atrás do bandido que abusou da mulher dele. A polícia correu atrás, prendeu o assassino e prendeu o abusador da mulher, do homem que foi morto. Não é uma coisa, parece novela, mas é uma história real, né Danilo Eliezer? Me conta aí. Um homicídio foi registrado no Conjunto Cajueiro, bairro Canela, no município de Oeiras. A vítima foi identificada como Luciano da Silva, mais conhecido como Padim Bicudo. O homem tem inúmeras passagens pela polícia, especialmente pelos crimes de furto qualificado e também violência doméstica. Inclusive, já chegou até a pagar pena por alguns crimes cometidos. De acordo com informações obtidas pela nossa equipe através da Polícia Militar do município, esse crime teria acontecido após um homem, identificado como Francisco Pereira, entrar na casa da esposa de Padim Bicudo enquanto ela estava dormindo, na intenção de molestá-la sexualmente. Quando acordou e ficou sabendo do acontecido, Padim Bicudo ficou bastante revoltado e saiu pelas ruas na intenção de tirar satisfação com esse homem pelo crime que ele tinha cometido e também de fazer justiça com as próprias mãos. No meio do caminho, ele acabou se deparando com uma outra desavença dele, identificado como Lindomar Roxo, mais conhecido como Chininim. Chininim teria efetuado vários golpes de faca contra Padim Bicudo. A polícia militar e o SAMU foram até o local, que se tratava de uma praça pública, mas chegando lá, foi constatado o óbito desse homem. Francisco Pereira da Costa adentrou a casa e tentou molestar sexualmente a esposa da vítima, o qual, ao acordar, saiu em perseguição. Por volta das 4h45, chegou uma pessoa na casa informando a esposa deste de que o mesmo havia sido ferido a golpes de faca pelo Chininim. De imediato, depredeu-se uma diligência atrás dos acusados, quais foram encontrados na estrada do assentamento Carcará e conduzido à viatura. O IML, então, foi acionado para atender à ocorrência e para remover o corpo do homem para adoção dos procedimentos cabíveis. A faca utilizada no crime também foi encontrada. Estava embaixo do corpo do homem assim que ele foi encontrado em praça pública, caído no chão. Os suspeitos do crime, o Lindomar Roxo, o Chininim, assim como o Francisco Pereira, que tinha entrado na casa da vítima, foram presos em flagrante pouco tempo depois pela polícia militar e levados até a delegacia da Polícia Civil do município de Oeiras para poder prestar esclarecimentos e também para adoção dos procedimentos cabíveis. A polícia agora investiga se os dois tinham algum tipo de ligação e se eles estavam trabalhando em conjunto para poder cometer esse crime contra Padim Bicudo. Rapaz, o cara dormindo, um soninho, uma pestana, né? Aí a mulher diz, ei, tem um caba querendo me pegar aqui. Aí ele corre atrás do caba, numa esquina, o inimigo dele diz, ah, é tu. Aí mata o rapaz. O cara já estava quase pegando um chifre, né? Aí o cara mata ele e os dois podem estar macumunados. Talvez tenham organizado tudo isso para matar o rapaz lá em Oeiras, né? Eita, que coisa difícil, rapaz. O mundo está complicado, né? Hoje é tudo armação, tudo é malícia.